Aconteceu nesta sexta-feira a entrega do Certificado de Integridade do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal para a empresa Queijos Possamai de Pouso Redondo, sendo a primeira empresa do Alto Vale do Itajaí a conquistar o selo. Participaram do evento diversas autoridades, entre elas o prefeito de Pouso Redondo, Oscar Gutz, o presidente da Amave, prefeito de Agrolândia, José Constante, o presidente da Câmara de Vereadores e Ricardo Paterno, entre outras autoridades. Em 1984 a gente iniciou a empresa com muito amor, com muito carinho, comércio de queijo colonial Possamai, começando ali um comércio bem pequenininho, com quatro, cinco queijinhos, pacotinho de farinha, um salame, uma geleinha, ali numa balancinha de prato, daí em 2005 a gente fez uma nova empresa, colocamos do lado um posto de venda, daí a gente sempre foi assim, começou com o marido, com a família, e hoje a gente abriu assim, a gente conseguiu ter o selo para vender no país todo o nosso queijo, é um orgulho muito hoje de estar aqui com as nossas autoridades e conseguir o que nós conseguimos. E daí eu tenho ali a família que trabalha, o Marro, que é o meu sócio, que é o proprietário hoje, e a gente quer dar continuidade, com muito amor e carinho, e queria assim agradecer muito a Deus o ano que a gente chegou e abençoando também todos que nos orientaram e também a nossa clientela e todos que estejam aqui, que sejam abençoados por Deus. É uma honra, é uma alegria muito grande o dia de hoje, de receber esse selo. O certificado SISB-POA faz parte do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, padroniza e harmoniza os procedimentos de inspeção de produtos de origem animal para garantir a inocuidade e segurança alimentar. Para obtê-la, é necessário comprovar que tem condições de avaliar a qualidade e a inocuidade dos produtos de origem animal com a mesma eficácia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A importância é muito grande, porque a gente vai se tornar, poder vender o nosso produto para o Brasil inteiro, vai mudar bastante o mercado da nossa queijaria, onde a gente era regional, passa a ser a federal. A gente sempre investe na produção, tanto que a nossa queijaria é produção própria, o leite próprio da própria fazenda, a gente investe na fazenda e há um ano e pouco a gente conseguiu, começou a investir para conseguir essa inspeção, em adequações, reformas e até chegar até o dia de hoje. Dona Íria Possamay, fundadora da empresa, destacou que o seu marido, em memória, foi fundamental no crescimento do empreendimento. Meu marido tinha um amor muito grande no que nós fazíamos e daí a gente deu continuidade e a família é um barco. Ele deixou o barco, que é a família, e deixou um remo para dar continuidade com tanto amor. Eu sei onde ele está, que eu acredito na vida eterna, que ele está muito feliz de nós conseguirmos essa conquista. E tem hoje já bisneto, que é do Ambrose Possamay, já tem bisneto já ajudando a avó a cuidar da empresa, tanto na leitaria como na queijaria. O prefeito de Pouso Redondo, Oscar Gutz, relatou sobre a importância da empresa para o crescimento do município. A gente só tem a agradecer a família Possamay, os funcionários deles, e agradecer o pessoal da SIDASC, da IPAG, Secretaria da Agricultura do município, os veterinários, a MAV, por esse conjunto desse trabalho. A gente está muito gratificante com esse certificado que agora a família Possamay e a empresa de Pouso Redondo possam vender para o Brasil inteiro. É uma honra para nós isso, sendo o primeiro certificado do SIDASC de Pouso Redondo. Realmente, Pouso Redondo está de parabéns, a empresa Possamay está de parabéns, já tinha um nome reconhecido aqui na região, no estado de Santa Catarina, e agora com esse selo, com certeza, vai expandir ainda os seus negócios, gerando mais emprego, gerando mais renda, podendo extrapolar a barreira territorial em todo o território do nosso país. E a MAV, como sempre, foi parceira também nesse projeto, através da nossa assessora técnica, a Janaína, dando suporte a toda a equipe técnica aqui do município, toda a equipe técnica também da SIDASC, para poder encurtar caminho e dar mais segurança jurídica ao sucesso final desse produto, na verdade, que vamos poder entregar em todo o território nacional. Então, a MAV vai usar isso como modelo, para poder expandir para mais empresas aqui do município, mais empresas da região, e com certeza também servir de boa prática para todo o território catarinense. Então, quero parabenizar a empresa Possamay, parabenizar também o Poder Público Municipal aqui de Pouso Redondo, por essa iniciativa e por essa conquista. Legenda Adriana Zanotto Redondo,